A May Skin Suisse criou o primeiro produto no mundo desenvolvido com o peptídeo botulínico, componente derivado da toxina botulínica capaz de atuar na pele sem o uso de agulhas. Diferente da toxina botulínica injetável, que atua na paralisação do músculo, nosso produto é aplicado sobre a pele, tendo o poder de tratar e minimizar os sinais do envelhecimento. Para isso, ao contrário de muitas fórmulas, utilizamos a nanotecnologia, que permite que o ativo principal botulínio do sérum anti-rugas ultrapasse as camadas da derme atuando diretamente nas células. Essa tecnologia exclusiva forma o peptídeo botulínico. Com essa formulação eficiente e tecnologia inovadora, o sérum anti-rugas May Skin Suisse proporciona uma recuperação da aparência da pele. E, consequentemente, uma melhora real nos sinais de envelhecimento. Clinicamente testado, pode ser aplicado em qualquer tipo de pele, mesmo antes da maquiagem e protetor solar. Deve ser utilizado duas vezes ao dia, pela manhã e à noite, alcançando os resultados desejados. May Skin Suisse. Innovation in Luxury Dermocosmetics.